Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre o aplicativo do WhatsApp e se você esqueceu o PIN de verificação de duas etapas, eu vou estar mostrando para vocês como recuperar o seu código, o seu número de PIN. É um processo bem tranquilo, a gente vai fazer um passo a passo. Primeiramente, vamos entrar na Play Store e vamos pesquisar pelo aplicativo do WhatsApp. Então, eu suponho que você já tenha feito o processo de configuração do seu aplicativo e você tenha esquecido o seu número de PIN. O que acontece, pessoal? Uma vez que você está fazendo, tentando recuperar esse código de segurança, quando você vai fazer o seu cadastro, ele pede para que você configure um e-mail. Eu vou abrir aqui o WhatsApp e vou estar mostrando para vocês. Eu vou clicar aqui em configurações e na sequência em privacidade e aqui a gente tem a opção chamada confirmação em duas etapas. É nesse processo aqui que eu suponho que você tenha feito o seu cadastro lá e configurou o seu PIN, só que hoje você não lembra qual que é esse código que você configurou. Como que faz para você estar recuperando? Nessa etapa de cadastro, a gente tem algumas opções. Você pode configurar o seu PIN e você tem uma opção também para você configurar o endereço de e-mail. Então, a única forma de você estar recuperando o seu número de PIN do seu WhatsApp é através desse endereço de e-mail que você configurou. Lembrando que você vai precisar ter acesso a esse endereço porque quando você instalar o seu WhatsApp novamente, ele vai estar pedindo para você digitar o seu código PIN. E se você esqueceu esse código PIN, você vai recuperar. Então, ele vai mostrar uma opção ali para vocês recuperar código PIN. Você vai clicar nessa opção, ele vai mandar um e-mail para esse endereço aqui que foi configurado, para esse endereço de e-mail que você configurou na etapa de cadastro do seu número de PIN. Então, ele vai mandar um e-mail, você vai abrir o seu e-mail e vai acessar esse link, que é o link de alteração da sua chave PIN. Então, é através desse link que você vai conseguir estar efetuando a troca do seu número PIN. Então, quando você clicar nesse código, ele vai jogar você para uma tela do WhatsApp e você vai redefinir a sua senha. Então, você vai digitar uma nova senha ali, um novo código PIN com seis caracteres e esse código vai ser o que vai estar valendo ali para vocês, tá bom? Então, por isso que é muito importante que você lembre qual foi o e-mail que você utilizou e quando você for fazer a sua recuperação, ele vai estar mandando um código ali, um link para o seu e-mail. E aí, você clica e você vai estar conseguindo fazer a alteração da sua chave, tá? Dessa chave PIN aí do seu WhatsApp. É um processo bem tranquilo, tá pessoal? Aqui no caso, eu não vou estar desinstalando o aplicativo e se eu desinstalasse o aplicativo aqui, ele iria mostrar para mim a opção para eu poder digitar o meu código PIN ali, porque eu tenho a verificação já habilitada no WhatsApp, então eu teria que digitar esse código e se eu não lembrasse esse código, eu teria que clicar na opção esqueceu o código PIN ou recuperação de código PIN ali, ele mandaria alguma coisa para o meu e-mail, um link, né? E eu faria a alteração da minha senha, da minha chave PIN, beleza? Esse é o processo aí. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima!